Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Introdução Decidi elaborar este conteúdo na forma de presentear tanto o leitor do modelomental.net.br quanto o ouvinte do Mindcast. E como um bom presente, esforcei-me para criar algo que realmente pudesse fazer uma diferença positiva na sua vida, até porque eu não daria um presente que não quisesse recebê-lo. E exatamente por este motivo, optei por produzir algo que fosse além dos posts e podcasts que já faço. Posts e podcasts são o óbvio e como eu acredito que você não é uma pessoa óbvia, caso contrário, não estaria aqui consumindo este material. Compilei este presente de forma de e-book e audiobook, para que, de um jeito ou de outro, eu pudesse contribuir com você, lhe encorajando e inspirando a ter um compromisso maior com seus projetos. Que estilo de conteúdo você vai encontrar neste material? O conteúdo deste material tem, por definição, um caráter bastante reflexivo, cujo objetivo é adentrar ao cerne das questões da vida de cada um de nós, para que, com isso, tenhamos condições de limpar a sujeira que há muito tempo reside debaixo dos nossos tapetes e simplesmente não damos a devida atenção que ela merece. E, para que a gente possa atingir esse resultado e empreender as mudanças necessárias, caso haja necessidade, precisamos descer a um nível mais profundo de nós mesmos e mexer em coisas imperceptíveis aos olhos. Em suma, precisamos descer ao nível do que considero a ser a caixa preta do ser humano, nosso modelo mental. Por que este conteúdo é importante para você? Por que você deve lê-lo? Porque penso que consumir conteúdos como o extraviado ser humano encoraja as pessoas a terem mais consciência e responsabilidade com o que estão fazendo com as próprias vidas, pois, apesar de trabalhos assim, não oferecerem exatamente as respostas que precisamos, são conteúdos assim que nos preparam para o ponto em que nós mesmos nos deparamos com as nossas próprias respostas. No fim das contas, mesmo que aqui eu quisesse trazer um conjunto de respostas exatas para as escolhas que você deve fazer em sua vida, isso não seria possível, pois muito provavelmente vivemos em contextos diferentes, temos gostos diferentes, crenças diferentes, backgrounds diferentes. E sendo assim, o caminho que serve para mim talvez não sirva para você, pois não existem respostas prontas que servem de forma satisfatória a todos nós. Portanto, só nós mesmos temos condições de achar as próprias respostas. Somente o próprio indivíduo tem o poder de entender em si mesmo, ou atribuir, um significado à própria vida. O nome extraviado ser humano faz uma alusão a um comparativo entre cartas e pessoas, como se cada um de nós fosse uma carta que possui uma mensagem importante para ser transmitida, mas que muitos de nós, enquanto carta, não estivesse no verdadeiro caminho para chegar no seu destino, exatamente como cartas que estão sendo extraviadas. Uma carta não tem a menor relevância se não chegar ao seu destino, pois ela não fará muito sentido se de fato não cumprir o seu papel, que é levar sua mensagem a quem precisa lê-la. Das cartas mais importantes que você recebeu até hoje, do que você mais lembra delas? Do envelope ou da mensagem? Se você for como eu, suponho que a mensagem tenha sido mais importante, pois esta sim tem relevância e significado para você. Já o envelope, aposto que se foi para o lixo há muito tempo. A mensagem fica, já o envelope se perde com o tempo. E o que nós, seres humanos, fazemos? Demos mais importância ao envelope da carta do que à mensagem, sendo a mensagem o mais importante da carta, não o envelope. O envelope é comum, commodity, praticamente tudo igual, mas o conteúdo, este sim, não se repete. É único. Será que a sua vida é como uma carta que está sendo extraviada? Espero que este conteúdo o ajude a entender isso. Boa audição. Hugo Oliveira O extraviado ser humano. Uma obra de Hugo Oliveira. Narração Fernando Freitas. Demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E depois que decidir, não recue ante nenhum pretexto. Porque o mundo tentará te dissuadir. Assim escreveu Nietzsche. Partindo desse princípio, quero que faça a seguinte reflexão. Quantas vezes o mundo conspirou a favor das suas imperfeições, a fim de que essas o impedissem de fazer algo de bom para si mesmo? Quantas vezes você tinha de fazer algo e não fez? Por algum motivo idiota? Pois é, o mundo tentou te dissuadir. E pelo jeito, conseguiu. Sabe como eu chamo essa força contrária, que tenta nos dissuadir quando começamos a trabalhar em algo que irá mudar nossas vidas? Eu chamo isso de gravidade. Chamo assim, pois ela é como se fosse uma lei natural que acompanha o kit de regras básicas de funcionamento desse mundo. E o que se pode fazer em relação a isso? Nada. Pois gostando ou não, ela é e sempre será a nossa eterna adversária. Não adianta. Ela faz parte desse jogo, que é estar na pele de um ser humano. Você já assistiu aquele filme chamado As Aventuras de Pi? Nossa, eu adoro isso. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!